Azevede, deputado Coronel Sandro, deputado Sargento Rodrigues. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição. Passo a presidência dos trabalhos ao ilustre colega deputado Coronel Sandro para que eu possa apresentar requerimento de minha auditoria. Assuma a presidência, passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos de autoria dele. Senhor presidente, deputado Coronel Sandro, presidente em exercício, ilustre colega deputado Eduardo Azevedo, com muita alegria que eu compartilho esse requerimento para submeter a apreciação dos senhores por se tratar de um servidor dedicado, de um servidor da Polícia Legislativa, que está completando, aliás, completou 37 anos de trabalho prestado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Portanto, é motivo de alegria por parte da Comissão de Segurança Pública e muitas vezes, deputado Eduardo Azevedo, são pessoas, são servidores que trabalham no absoluto anonimato e que os deputados cruzam o tempo todo sem saber, às vezes, o nome, até pela correria do mandato que o deputado exerce, de uma comissão para outra, no plenário, de um prédio para outro, e acaba sem saber quem é a pessoa. Então, o requerimento, eu faço com muita alegria, apresento o requerimento e tenho certeza que a gente terá a melhor acolhida por parte dos senhores com o seguinte teor, o deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais seja formulado, voto e concatulação com o policial legislativo Juarez Jerônimo Franklin, matrícula 5608-1, pelos 37 anos de serviço prestado a esta casa, onde atuou com brilhantismo e a responsabilidade na garantia da ordem e segurança dos que diariamente frequentam a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e onde se aposenta no dia 16 de 8 de 2023. Detalhe, a aposentadoria dele se dará no dia 16, hoje é dia 9, ele trabalha hoje, trabalha amanhã, na sexta-feira não trabalha, sábado e domingo folga, segunda e terça feriado emendado, portanto, ele não retorna. Então, amanhã é o último dia de trabalho, motivo pelo qual a gente fará a entrega na data de amanhã. O servidor natural de Central de Minas, Minas Gerais, foi admitido na função pública especialidade de ajudante de serviço de manutenção da LMG em 1 de 8 de 1990, no período de 1 de 4 de 1996 a 23 de 4 de 1996, exerceu suas funções de competência na coordenação e orientação de segurança, apoio administrativo, e, a partir de 24 de 4 de 1996, assumiu atividade de natureza auxiliar da atividade polícia legislativa. Juarez, filho de Maria Teixeira Mendes e João Franklin Duarte, é casado com Maria Aparecida Franklin e pai de Nayara Miranda Franklin e Mayron Jerônimo Franklin. É querendo que seja dada ciência dessa manifestação, pedir aqui à minha assessora que faça a correção do requerimento, ao presidente dessa casa, o deputado Tadeu Martins Leite, ao diretor-geral da Assembleia, o senhor Cristiano Félix, e também ao diretor de polícia legislativa, o senhor Evandro. O segundo requerimento, para que se concretize o ato, também no seguinte termo, que se proceda à entrega, em reunião dessa comissão, de voto de congratulações com o policial legislativo Juarez e Jerônimo Franklin, matrícula 5608, pelos 37 anos de serviço prestado a essa casa, onde atuou com brilhantismo e responsabilidade na garantia da ordem e segurança dos que diariamente frequentam a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e onde se aposenta no dia 16 de 8 de 2023. O senhor presidente, não aqui delongando a minha fala, já que nós também temos o outro assunto para tratar, a eleição do novo presidente da Comissão de Administração Pública, mas me sinto muito honrado em poder estar aqui, presidindo esta comissão, e honrado de ter o deputado Coronel Sandro, o deputado Eduardo Azevedo, dois deputados também, que sempre trabalham diariamente pelo fortalecimento da segurança pública e pelo reconhecimento, acima de tudo, do trabalho de um policial. Neste caso, o policial legislativo merecedor depois de 37 anos dedicado. Então, esse é o nosso requerimento. Farei uma exposição mais alongada amanhã na entrega e, se suas excelências estiverem por aqui, será uma honra ter os senhores deputados para, juntamente, fazer a entrega. Estes são os dois requerimentos. Obrigado, deputados. Obrigado, deputados. Como assim? Não, eu vou fazer... Ah, mas o problema é o horário. Eu não posso chamar, vou ter que chamar mais cedo, porque é um compromisso. Não, você pode chamar por favor. Só a parte do que... Ok. Também um segundo requerimento, só para garantir aqui a formalidade do processo legislativo, o deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para homenagear o policial legislativo Juarez Jerônimo Franklin, conforme requerimento aqui de entrega de voto. O terceiro e último requerimento, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, e pedir providência para determinar o imediato pagamento das quatro diárias referentes ao deslocamento, em virtude do treinamento para a formatura do CFS 1-2023 e edital DRH CRS 10-2022 aos policiais militares que participam do CETAM na escola de formação de sargento em Belo Horizonte, mas são lotados em outras regiões, conforme previsto no artigo 1º da Resolução 3559 de 2000 e a lei complementar, a lei 5.301 de 69. Segundo os militares, até o presente momento estão arcando com alimentação, transporte e hospedagem sem o devido pagamento de diária. São esses os requerimentos. Obrigado, deputado sargento Rodrigues. Antes de colocar em votação, eu vou fazer um breve encaminhamento dos requerimentos que homenageiam o policial legislativo Juarez, Jerônimo Franklin. Eu me sinto muito honrado de estar presidindo a votação desses requerimentos aqui nessa comissão. nossos servidores da polícia legislativa têm dedicado um trabalho muito valoroso em garantir a segurança de todos nós aqui na Assembleia Legislativa, não só de deputados, mas também de todos aqueles que trabalham aqui na casa. e quem trabalha na área de segurança merece toda a nossa consideração. É um trabalho que traz risco, que traz perigo, por isso devem ter um tratamento não privilegiado, mas diferenciado de acordo com a característica da atividade que exerce. E não é todo servidor público que está sujeito a ações perigosas para exercer a sua atividade. Então, ao nobre colega de profissão da polícia legislativa, o Juarez, eu quero desejar a você, nessa nova fase da sua vida que vai se iniciar, que é a aposentadoria, depois dos 37 anos de ótimos serviços prestados aqui na Assembleia Legislativa, que você tenha uma vida junto a seus familiares, de muita felicidade, aproveite ainda o que tem que aproveitar, porque tem muito ainda para se viver. E saiba que nós aqui na Assembleia Legislativa, Juarez, estaremos eternamente gratos por tudo aquilo que você fez, por todos nós aqui. Em votação, os requerimentos apresentados pelo deputado sargento Rodrigues, homenageando o policial legislativo Juarez, Jerônimo Franklin. Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados, com o meu voto, do deputado sargento Rodrigues e do deputado Eduardo Azevedo. Parabéns, Juarez. Retorno à presidência ao deputado sargento Rodrigues. A presidência agradece ao deputado coronel Sando, o deputado Eduardo Azevedo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias. Amanhã, dia 10, às 13h30 e 14h15, reuniões extraordinárias, com o objeto também de entrega da moção de aplausos. Determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.